As comédias de Halloween, cara eu acho bem legais as comédias de Halloween E agora Adam Sandler, Adam Sandler já tinha trazido pra gente Joias Brutas Um filme com tema maior, cara mas a praia dele é essa comédia pastelão É claro Que 14 anos, não tem a censura tão alta, a nota não ficou muito boa lá fora Mas é o primeiro lugar do top 10 da Netflix Que a galera gosta desse tipo de comédia e é engraçado, o filme é bem produzido É pros amigos do Adam Sandler, tem o Kevin James, tem o Steve Buscemi Tem uma galera amiga do Adam Sandler nesse filme É o Halloween do Hilby, Hilby's Halloween Chegando agora na Netflix Cara, é engraçado, se diverte, comédia de Halloween Comédia, familiar, fantasia e mistério Tem um terrorzinho, tem até um terrorzinho A parte do milharal ali, a parte da estrada Eu acho até que coloca um terrorzinho Mas é 14 anos e cai mais na linha da comédia E o mistério, essa história te surpreende No final você vai caminhando assim, querendo saber o que tá acontecendo naquela cidade de Salém E te surpreende, o final, olha só meu amigo, que é isso que tá acontecendo Empolgando Aqui a gente tem a história do Hilby, interpretado pelo Adam Sandler Ele mora em Salém, Salém é uma cidade tradicional das bruxas americanas Onde é comemorada essa festa pagã do Halloween E ele gosta de proteger o Halloween Ele é judeu O Adam Sandler já coloca essa questão Ele ser judeu em todos os filmes Ele fala pra mãe dele Pô, mãe, olha só A gente não comemora o Natal A gente não tem Páscoa A gente não tem Quarta-feira de Cinza Pelo menos o Halloween eu quero comemorar E ele realmente comemora e protege a cidade Ele é um bobão da cidade Anda numa bike bem maneira Uma bike speed Com aquele guidom pra cima Pra ficar bem escroto Os moleques de BMX tapam um monte de coisa nele A fotografia é boa A montagem desse filme é legal Tem um ritmo bom Uma hora e quarenta e três de projeção A música é interessante O núcleo dos jovens é legal E a história te surpreende Vai te carregando num mistério Com comédia Você realmente ri dessa história Você até se importa com a questão do bullying Que o bullying é colocado em cima do personagem do Adam Sandler O tempo todo Da galera mais velha da cidade Da galera mais nova da cidade E até você concorda com o bullying Eu acho isso meio escroto dos filmes do Adam Sandler Que ele faz um personagem que te irrita Que te irrita tanto Que você acaba concordando com o bullying É verdade O núcleo dos jovens Dessa história Que a gente tem a aventura do Adam Sandler E tem a garotada ali de Salem também A gente tem o Noah Swap Que é o Will Byers Do Stranger Things Tá maior agora Tá mais garotão Tem a Paris Belly Que faz a Ana Megan A gente tem a Juliette Bowie De Modern Family E o Maluco no Golf Fazendo meio par romântico Com o Adam Sandler E a gente tem os grandes amigos Do Adam Sandler Tem o Kevin James O Kevin James tá bem nessa história Tá com cara de Muppet policial Rob Schneider e Steve Buscemi O Steve Buscemi Já vão entregar esse spoiler pra vocês Tá bem engraçado Faz o lobisomem dessa história E o Rob Schneider aparece também Só que o Rob Schneider tá mais calminho Do que nos outros filmes do Adam Sandler Em outros filmes que ele fez junto com o Adam Sandler Ele tá mais malucão Esse ele tá mais calminho É um filme que fala Sobre achar a coragem dentro de você A gente tem esse personagem bobão O Hugh Que faz palestra na escola Pra ajudar as crianças Na verdade o cara quer ajudar todo mundo Mas o Hugo zoa ele Faz bullying com ele Taca as coisas em cima dele O tempo inteiro Cara, essas cenas de tacar Tá com até monitor de computador em cima do cara Ele tem a garrafa térmica suíça Que é tipo o cinturão do Batman Tem corda do Batman Nela só não tem bússola Ele se perde no milharal Tem lanterna Tem aspirador de pó Tem tudo naquela garrafa térmica O Adam Sandler já faz sucesso há um tempo Com esse tipo de personagem de maluco Esquisito que te irrita E isso acaba incitando a questão do bullying Porque esse tipo de personagem é irritante pra você Irritante pros outros personagens da história Que vão meio que maltratando ele E você acaba concordando com o bullying Outras aparições interessantes no elenco Tem o Ben Stiller Tem a Jackie Sandler A esposa do Adam Sandler Tem o Shaquille O'Neal A inserção musical desse filme é bem legal Shaquille O'Neal faz parte dessa inserção musical A gente tem a locutora da rádio o tempo todo ali A gente tem o Jornal de Boston Massachusetts de Salem Fazendo o Halloween ali A matéria sobre o Halloween de Salem E Arlequinas do tempo ali Repórteres Arlequinas Isso ficou bem legal na história A direção desse filme é do Steve Brill Ele já tinha feito o stand-up musical do Adam Sandler Zerão da Vida e a Herança de Mr. Deeds Ou seja, filmes daquele tipo de Adam Sandler bobão, né? A produtora desse filme é da Happy Madison Já muda até o logo ali Porque é especial de Halloween da Happy Madison E o roteiro é do Adam Sandler Do próprio Adam Sandler E do Tim Healy Que fez o roteiro de afinado no amor E de pixel A fotografia da história é bem legal Eu gostei das inserções da fotografia A paleta de cor é boa A montagem é interessante E a música é legal O final Cara, a censura é 14 anos Muita gente pode achar o final não muito legal Assim, o filme tem uma pegada até parecida com a Babá Agora a gente teve a Babá 2 Eu acho que poderiam elevar um pouco a censura Um pouco mais de 16 anos Pra fazer um final um pouco mais pesado Mas é legal É bacana Te diverte nessa história Ganhou uma nota meio mais ou menos lá fora 5.3 Não é o pior filme do Adam Sandler Com certeza Se classifica até um dos melhores e mais divertidos Tem bikes legais rodando o tempo todo Músicas legais nessa história E é uma comédia de Halloween Que te diverte bastante Halloween do Hilby Nas comemorações do Halloween Eu acho bem legal Querendo conversar comigo Sobre esse cara maluco Que quer proteger a cidade Proteger o Halloween Pra não deixar nada acontecer errado Tem um mistério ali Que vai te conduzindo até o final Você não sabe o que vai acontecer Os contatos estão aqui embaixo Se inscreve no canal Aperta o sininho pra receber notificações Beijo pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau